Começando mais o Jamiel aqui do servidor chinês, esse vídeo eu não sei quanto que eu vou postar ele, mas estou gravando na segunda-feira, primeiro dia de Jamiel, pra gente conferir aqui como que foi a adesão, tanto do Rasg de Touro Bufado, quanto do Mu Divino, também que recebeu vários buffs, mas ainda ele não recebeu o último buff dele de aumentar a resistência a dano no momento que eu estou gravando esse vídeo. E as notícias não estão tão boas assim, do Camus Divino tá até ok, eu vou apresentar aqui pra vocês as builds utilizadas, pra vocês darem uma avaliada no que foi hypado no primeiro dia, onde temos mais jogadores do servidor chinês, né, usando aí no Jamiel. Então primeiro aqui, WO, 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 então temos aqui a primeira play, aqui não temos nenhum Rasg de Touro, nenhum Mu Divino, e temos ainda o Camus Divino e não está desperto, poxa, finalista do Jamiel, e até hoje não teve um interesse em despertar o Camus Divino, ou é porque está flopado mesmo para conseguir os seus recursos. Temos aqui então um Camus Divino, beleza, esse aqui está despertado, essa aqui é a build dele, porém ele teve várias derrotas, eu vou ver se eu pegar essa gameplay aqui, que ela ficou, deu pra demonstrar um pouquinho da gameplay do Camus Divino também, e sem a galera escudeiros aqui, né. Passando, 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 nada demais, né, passando aqui, só WO, então temos mais um aqui com Camus Divino, esse está despertado, essa é a mesma build que estão utilizando nele, ele venceu, mas ele venceu aqui mais por causa do Skiff, então nem teve graça assim também, né, então não tem muito o que demonstrar pra vocês. Temos o outro Camus aqui, não está desperto, então nem vou mostrar gameplay também, então outro jogador aí, mas ele venceu, né, também, deve ser por causa do Skiff, então talvez, não cheguei a dar uma olhada, mas como não está desperto, nem tive o interesse, e sem nenhum escudeiro, sem Rasg, sem Mu Divino, né, isso aí é mais um probleminha, e continuando aqui, temos mais um Camus Divino aqui, esse está desperto, porém esse veio com dente de dragão, beleza, sem build de gelo também, e aqui temos um outro Camus Divino, e está desperto também, porém de Quimera, né, por que Quimera, né, pra ficar atrás, principalmente do outro Camus Divino, então o Camus Divino devolve o dano todo, e aí ele vai lá e rebenta. Mas aqui teve essas duas lutinhas, né, do Camus Divino versus Camus Divino, vamos dar uma olhada nela aqui também depois, e continuando, aqui nada demais, né, sem Mu Divino também, né, como vocês podem ver, temos mais um Camus aqui também, não desperto, né, então a adesão do Camus Divino, o hype, não é tão grandes coisas assim, e é isso, vamos dar uma olhada então aqui nessa build do... do Camus Divino, esse aqui, deixa eu ver, é o dele desperto também, enfrentando uma build de sangramento, e esse daqui está com o Camus Divino não desperto também. Então, como vocês podem ver, o Mu e o Rato de Touro, eles estão bem flopados assim, né, a galera não teve interesse em testar o Rato de Mu Divino na sua estreia, mostrando que eles não estão demonstrando tanta confiança assim, e um dos fatores, possivelmente, é a ausência do banimento, né, então você chegar aqui e depois enfrentar um Tanatos, enfrentar um Shura Divino que sempre aparece aqui, é complicado, daria pra usar a estratégia de, ah, o inimigo já usou o Tanatos, já usou o Shura, já usou o Manigold também, que rebenta, aí daria pra usar o Mu Divino, mas aí você tem aquela coisa de ter que improvisar o time um minuto depois, montar o time do Mu, então é bem complicado, né, de ter que ficar montando o time de última hora, acredito que isso deve ser um dos principais fatores da galera não ter interesse no Mu Divino, e do Rato de Touro é independente, né, a galera não teve interesse nele mesmo, mas o Mu Divino realmente teve uma estreia lamentável, ao contrário do CR do Camus, mas a gente vê que o CR do Camus também, ele é um CR que meio que desnecessário, jogado as traças, porque a galera tá usando o Camus Divino sem o CR, né, então isso aí dá uma super valorizada no Camus. Então beleza, vamos lá, continuar aqui vendo que é a gameplay, né, os Camus já vão jogar pra usar, um deixou energia, o outro não, vamos ver, nenhum deixou energia na verdade. Então esse aqui o Camus vai dar aquela flopadinha. Beleza, um tá nerfado, o dano no outro foi, cancelou ali, né, o CPF do Torão, aí ele ficou como espírito aqui em campo. Já eliminou a Atena, cara, eliminar, executar a Atena é cabuloso, olha essa nova habilidade do Camus, cara, olha essa habilidade do Camus, muito estiloso essa habilidade do Camus aqui, como vocês podem ver, né, ele anula o Skiff e fica flutuando, brincando de estátua. Então toma mais um ataque ali do Oneros, cabuloso. Torão dá aquela pisada marota, esse Camus de baixo nem vai causar dano, né, ele tá com dano zero aqui do Oneros, então dá super flopado. Aí ele, acho que ele não queria dar o ataque em área por causa da execução, será, sei lá, porque ele não deu o ataque em área. O outro tentou dar ali, congelou, olha lá, ó, gelinho no pé, agora ele tá meio roxo, né, é por causa da skin. Colocou ali na Atena, que não conta, que é imune, e no Oneros. Tá vendo? Então o Oneros ali vai perder a vez, isso aí é muito bom. Então é uma luta de, você vai perceber, que o Camus tá melhor, é a partir da rodada 2, né, que aí ele consegue dar a geada. Lógico que na rodada 1 e 2 também ele dá pra dar a geada, obviamente, né, que ele pode acertar no 3º, 4º, 5º e 6º, né, que ele só acerta no 1º e 2º normalmente, mas ali deu pra vocês verem um pouquinho dessa estratégia do Camus também. Então, indo aqui pra a outra play, que tem essa daqui, ó, que teve um pouco do Camus Divino também usando mais a geada, que eu não consigo identificar visualmente, ele aumenta 20% do dano do skiff dele, né, conforme o dano absorvido, ó, da skill 2 dele, mas a galera mal utiliza a skill 2 dele assim também, e é 20% de dano, tem que acumular muito dano no skiff, e se o skiff já acumulou muito dano, é quase que vai vencer também, né. Aí começou a chear o emulador também, mas vida segue. Então causou dano ali no skiff de ataque em área, aquele dano pífio. Então foi ali na parte da, lembrando que o Camus Divino, ele deve chegar, é, semana que vem talvez no servidor global, beleza. Então ele já tá bem próximo, mas pra vocês hyparem ou não, né, dependendo aí, se vocês não curtiram, vocês podem despertar um outro personagem, porque ele ainda, ele, dependendo da play, ele continua somente com o skiff, mas ele tá bem melhor, logicamente. Então arrancou a alma ali do Oneiros. A galera tá amando usar o Xion, né, com o Camus Divino aqui, como vocês podem ver. Não na primeira rodada, né, porque aqui já tá mais de boa também. Porque ele é muito frágil, né. Então ele usou o ataque básico dele, então, o que acontece? A gente não consegue ver o bônus de dano da skill 2, conforme dano absorvido, da skill 3, né, que na verdade, quem potencializa a skill 4, é complicado, né, o Camus. Mas se vocês não lembram o que o Camus faz, eu vou deixar o vídeo dele, nos cards, explicando seu CR também, tá. Então ele causou muito dano ali no inimigo, olha só. E aí ele colocou aqui uma geada no Cannon, e colocou uma geada no Lune, né, que nem conta, que o Lune é imune. Fora que ele deu dois gelos divinos também, e ele nem tá com a build de gelo. Então, olha só, como ele ficou bem da hora, e vocês podem reparar, Hippie Camus Sapuri, não apareceu Camus Sapuri, que eu me lembro aqui, né. Então, a galera, o Camus Divino, ele deu uma desvalorizada, nesse aspecto do Camus Sapuri também, né, porque ele já conta como um controle também. Então ele vai usar mais uma vez, aplicou ali uma geada de novo no Cannon, olha só que delícia. Só que ali ele já tá sem vida, né, então, Hippie total. Mas, anular o Cannon é outra coisa, só que ele tá com duplo turno também, e pereceram. Então, esse aí foi os danos, né, infelizmente a gente consegue ver o dano somente do de baixo, mas o Camus, por ele ter durado mais tempo na luta também, o dano dele é maior. Ah, ele tinha também aqui o Camus Clássico, né. O que que acontece? Nem usou o Camus Sapuri. Ele conseguiu dar o gelo divino, graças, muitas vezes, do Camus Clássico. Mas vocês viram que, quem ele não tava dando, é, o gelo divino, ele aplicou a geada, e por isso ele aumenta muito a quantidade de congelamento que ele aplica com o Camus, é, clássico, né, coisa que eu não consegui apresentar nas outras plays que eu achei do Camus Divino, que ele tava mais com o Camus Clássico, ele tava dando muito gelo divino. Nessa play, pelo menos, mostra ele aplicando a geada e o gelo divino. Então, ele vai ter duas chances. Serrar um, pode tentar acertar o outro, dando prioridade ao gelo divino que ele aplica. Então, o resumo da obra. O Mu, ele tá um personagem jogável nos duelos galácticos, eu comentei isso no vídeo de spoilers, né, que trouxe aí na semana passada, que ele tá com uma boa adesão, né, assinou o AP, mas tá com uma adesão até ok. A galera tá usando ele bastante, mas ele precisa de banimentos, e coisas que o Jamial não tem, e é muito arriscado usar o Mu Divino contra DPS em área. Ele fica muito fraco, beleza? O Rasg de Touro, realmente, ele não tá tão legal assim. Na primeira, o Jamial dele, ele não participou tão bem. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui comentando se o Rasg de Touro vale a pena ainda pegar ele ou não. Lembrando que Jamial nem sempre é referência para a maioria de nós, os mortais que nem participam aí do Jamial. Isso é mais pra quem compete com o Jamial, igual o Mu Divino. Ele não é um personagem interessante pro Jamial, mas pode ser um personagem interessante para os duelos galácticos, que é onde nós, mortais, jogamos com maior frequência, né? Então, lá nesse vídeo do Rasg de Touro, eu vou deixar aí nos cards também, comentam mais sobre ele. E o Camus Divino, né? Você vê que o interesse da galera aqui não é grandes coisas assim referentes a ele, mas por ele, seu personagem de Top Tear, consequentemente, ele vai aparecer de qualquer forma, despertado ou não. Mostrando que a galera não vê aquela grande necessidade assim, de urgência competitiva para despertar o Camus Divino. Mas vocês viram que mesmo que despertando ele, aquela geada que ele aplica, ajuda bastante aí para trazer algumas vitórias. Mas é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo hoje, comenta aí o que vocês acharam dessas minhas especulações do Mu Divino, do Rasg de não ter aparecido, vocês concordam, não concordam, ou gostariam de complementar com mais alguma informação. E o Camus Divino, deu para dar aquela hypada? Então é isso, vou ficando por aqui, os vídeos do Rasg de Touro, do Mu Divino, né? E também do Camus Divino, explicando todos os personagens. Vou deixar nos caixas, valeu e fui.